É o John no beat, cachorro, estourou Sou do Nordeste, bicheira na mão, eu sou cabra da peste Não olha pro lado, isso aqui não é peste Perdeu de morrinho, salve meus pivetes Pra quem queria homenagem, minha estatua virou miragem Eu sempre ajudei todo mundo, hoje é a gente que colhe os frutos Eu sou do Nordeste, bicheira na mão, eu sou cabra da peste Não olha pro lado, isso aqui não é peste Perdeu de morrinho, salve meus pivetes Pra quem queria homenagem, minha estatua virou miragem Eu sempre ajudei todo mundo, hoje é a gente que colhe os frutos Mas só que você é invejoso, lesado Playboy pagando tudo no cartão e eu pago em cabeça de gado Inferior não tem história pra por furado Te amassumando com a ferradura do meu cavalo Tipo faroeste, eu não sei quem é que puxa a arma Mais rápido, mas eu que atiro primeiro Ficou sabendo que eu sou de fatal Máquina de hit, me disseram que tu pegou o beco, foi ligeiro Eu não sei se isso pode, na verdade tem um estilo diferente Chapéu de couro e de ódio no pé Eu não sei, mas na minha região eu que faço as neis Hoje acordei me sentindo pneu O aro blindado, nada nunca vai me furar As pedras do meu caminho eu vou quebrar Só depende de você se eu corro e virar Vida de vaqueiro, cada vaquejada eu fico mais rico Botando no chifre do boi, invejoso e talarico Não brinca comigo inteiro e hoje link eu sou bem certeiro É que esse tipo de gente a gente costuma jogar no chiqueiro Eu sou do Nordeste, peixeira na mão, eu sou cabra da peste Não olha pro lado, isso aqui não é peste O interior de morrinho, salve meus pivete Pra ter que criar homenagem Minha estátua virou miragem Sempre ajudei todo mundo A gente que colhe os puto E colhe o santo de um futuro bar Mas não adianta se você não tem o dom Mas não adianta se você não tem talento Mas não adianta se não faz investimento Mas não adianta se o teu raciocín é lento Mas não adianta se você não faz com amor Não adianta mais chorar se teu dinheiro acabou Só depende de você tirar teu corpo do cimento A madura é ser pivete e é parte do crescimento Mas você sabe disso e não quer aplicar Cada um nesse mundo tem o seu lugar Sempre existe mais gado a vender Sempre existe mais gado a vender Sempre existe mais gado a vender Manche, tu é doido, nego, chego lá no mercado dos bichos É pra comprar uma cabeça de vaca O cara tava pedindo 700 contas Eu vi que cumpra 700 contas na cabeça de vaca Essa vaca bem maguinha Aí eu não vou comprar, mesmo assim Eu comprei, né? Mas até Deus, eu deixo meu interior por nada, meu filho Eu sou do Naldésio, picheira na mão Eu sou cabra da peste Não olha pro lado, isso aqui não é teste Interior de morrinho, salve meus pivetes Pra quem queria homenagem Minha estátua virou miragem Sempre ajudei todo mundo A gente que colhe os frutos Eu sou da onde mesmo, hein? Eu sou do Naldésio, picheira na mão Eu sou cabra da peste Não olha pro lado, isso aqui não é teste Interior de morrinho, salve meus pivetes Pra quem queria homenagem Minha estátua virou miragem Sempre ajudei todo mundo A gente que colhe os frutos Minha estátua virou miragem Mufu, acho que eu derrubei três avuantes Viu, viado? De uma lapada só Minha estátua virou miragem